Música E a seleção brasileira Master da década de 60 e 70 está aqui em Marigá fazendo um jogo amistoso contra uma equipe do selecionado local e o show de bola veio conferir tudinho pra você Música Ao meu lado agora no show de bola o Birubiru, fala pra gente Birubiru como está sendo essa recepção dos Maringaenses Não, está sendo boa, está bom, o jogo está bom, eles estão bem também na partida, né E o jogo está bem movimentado, eles estão criando mais oportunidade que a gente Mas está bom, o segundo tempo agora a gente vai soltar mais um pouco aí Quanto que está o jogo? Está 1 a 0, está 1 a 0, mas está legal e vamos tentar agora o segundo tempo tentar virar ele O que você achou do estádio Lee Davis? É legal, é um estádio maravilhoso, espero que logo logo tenha um time aí na primeira divisão Para ativar o campeonato, porque essa torcida aí merece, né Um torcedor vir aqui, torcer pelo seu time, né Então eu acho que estamos torcendo para que esse time suba aí Alguém pegue e realmente põe esse time lá em cima Porque aqui em Maringá merece ter um time aqui na primeira Você gostou que o Corinthians foi campeão do campeonato brasileiro? Foi merecido? Sem dúvida, foi merecido, achei que foi bem merecido Foi regulado do começo ao fim, merecido esse título aí do Corinthians Manda um alô então para o pessoal que está acompanhando o programa Show de Bola Show de Bola aí, mandar um abraço para você aí Saudações coristianas aí, um abraço a todos Maringazense aí, tá bom? E um feliz, feliz 2012, com paz e saúde para todos aí Nunca vi rastro de pobre, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Como sou? Tá cansado, né? Tô Tudo bem, moça bonita? Tudo só? E como tá sendo o jogo? Eu acho que o mais importante é fazer essa festa para ajudar as pessoas O que menos importa é o resultado Só de você estar ajudando ao próximo é o mais importante Como que é jogar aqui no Stately Davis? É um campo bom? É bom, pô, ano passado eu vim aqui É a segunda vez que eu vim aqui Gostei aqui, o tratamento do pessoal aqui de Maringá Tá muito bom pra nós E fui E aí Silvio, tá se divertindo com a seleção brasileira aqui hoje? Demais, eu acho que é um orgulho muito grande Não só pra Maringá, mas toda a região Que a Coca-Mar faz uma grande festa dessa E dá oportunidade pra que todos aqueles que são apaixonados pelo futebol Possam ver esses monstros sagrados aqui na nossa cidade de Maringá Então é uma alegria muito grande pra todos nós Você como bom santista já conseguiu alguns autógrafos na camisa Autógrafo de quem você conseguiu aí? É, eu consegui o autógrafo dos principais jogadores que estão aí Do Serginho, do próprio Edu Que o Edu tem uma parceria numa escolinha de futebol Que nós temos em Nova Esperança junto com ele Ele tá sempre visitando nós em Nova Esperança Então ele é um dos que ajuda nós a encabeçar esse trabalho Que nós fazemos lá em Nova Esperança Então ele também ajuda e é dando autógrafo nas camisas Pra gente poder distribuir pra rapaziada na cidade E a seleção brasileira tá jogando bem? Olha, hoje aqui tá deixando um pouco a desejar Até pelo fato da idade, né? Eles jogaram ontem à noite, então Mas eu acredito que as mudanças do treinador agora vai melhorar E o time da Coca-Mar vai ter um trabalho danado no segundo tempo E a Fido Dio, como anda? A Fido Dio tá bem, graças a Deus, tá andando a todo vapor E tá aí, cada vez mais progredindo, crescendo, gerando emprego e ajudando Aí mais um gol do Dinei em homenagem ao Sócrates do Corinthians Homenageando aí novamente o Sócrates E é o segundo gol dele no jogo, gente A seleção brasileira da década de 60 e 70 está aqui em Maringá Jogando contra a Coca-Mar Agora o jogo está 3 a 0 Agora o Silvio Chaves vai apresentar pra vocês mais um jogador da seleção brasileira Não só da seleção, mas é um orgulho enorme Que o Edu foi o jogador mais novo a ser convocado pra seleção brasileira E até hoje ele continua fazendo história Então com vocês, o Edu Tá gostando, Edu, de jogar no gramado Maringaém? Com certeza, várias vezes já viemos aqui Uma festa bonita Infelizmente o primeiro tempo estamos perdendo Mas o segundo tempo vamos reverter isso aí Como é jogar junto com o Birubiro? É legal, eu não tive oportunidade de jogar com ele Porque eu sou mais velho E eu acho que pra ele também é uma honra jogar o lado do Edu Então isso é gostoso Por isso que essa nossa seleção é como se fosse uma família Todos juntos vamos pra frente Brasil Salve a seleção Oi Edu, e o Silvio é um amigo seu? Amicíssimo, somos sócios do nosso projeto Uma coisa maravilhosa E com certeza vamos não só formar grandes jogadores Mas sim o homem, né? Que eu acho que é o mais importante O torcedor mais próximo fazendo uma foto Dando um autógrafo Isso aí que é bacana A gente tá um pouco mais próximo aí ao torcedor Tá saindo mais cedo por quê? Ah, deu uma lesão no joelho aí Não vou sair nem correr Ainda mais pro sacrifício Aí vou fazer um gelinho agora Como que tá a torcida? Muito calorosa hoje? Com certeza Ontem nós tivemos também uma festa, legal Hoje também casa cheia, arquibancada Pessoal todo prestigiando A molecadinha Bastante gente É legal, o espírito aí Só entendeu E arregadando bastante alimentos Acho isso aí que é importante Quem que joga com você na seleção brasileira? Tem Zenon, tem Ezequiel, Birubiro Dinei, Serginho, João Paulo Ezequiel, Paulo Isidoro Tem muita gente porra Mas como é jogar aqui? Legal, eu já tive já Jogando aqui desde a época do Guarani E aí quando o Grêmio tava na Série A do Brasileiro Lamentável, tinha uma história E infelizmente não existe mais Mas estádio gostoso, aconchegante Muito bom Manda um alô então pra quem tá acompanhando o show de bola Legal, show de bola aí Pessoal que tá acompanhando Um grande beijo aí, fica ligado Oi Nenéca Você está pegando muitas bolas hoje? Não, não Hoje foi tranquilo Hoje só foi uma bola que eu fiz numa defesa Na outra foi um pênto Que não deu condição de defender Mas estamos aí a seleção Tá perdendo de 1 a 0 Mas eu espero que agora o segundo tempo Nós viramos pra cá E sair daqui com a vitória Como que é pra você continuar jogando Na Seleção Brasileira Massa? Não, é sempre importante pra nós, né? Pra mim, porque Jogar na Seleção de Massa Já tô quase 10 ou 12 anos Jogando na Seleção de Massa A gente tem aí a seleção Desde a época do Luciano do Vale Quando era Copa Pelé Mas a gente já tá chegando a idade Já tô com 64 Já tá difícil Já o corpo já não tá aguentando Não tá mais dominando Mas esperamos com um pouquinho mais de treinamento Que esse ano parei totalmente E fazer aí Mais jogos pela Seleção de Massa Ô Silvio, você já viu ele jogar? Já, o Nenéca é nosso conteriano O Nenéca sempre a gente acompanhava Ele deu os tempos grandes De grandes clubes de São Paulo e tal Nós acompanhamos a carreira do Nenéca E o que é importante pra todos nós É ver isso aqui como um exemplo Um exemplo pra juventude Que tá aí, ó De um cara que nem o Nenéca Que é um exemplo de pai, de marido, de atleta Então isso é importante Pra essas novas gerações que estão chegando aí Professor Nato também prestigiando A Seleção Brasileira Massa Aqui no Estádio L. Davis Tá gostando? Tô É... Realmente é uma... É uma festa, né? E tive o prazer de reencontrar alguns... Alguns amigos aí que a gente não via faz tempo, né? A gente viveu no meio da bola O Pires jogou comigo o Palmeiras O Rosemiro O Zé Pra cidade isso é muito importante E realmente O resultado é o que menos vai interessar O importante é a festa O final de ano Tudo corra bem E mais uma vez, Gil Isabela, parabéns pelo programa de vocês Pelo trabalho que tem feito E pelo apoio Que sempre vocês têm dado ao nosso trabalho aqui na cidade Você conhece muitos atletas aqui, né Nato? É, tem algumas pessoas que a gente jogou contra Aí no caso do Rose O Rosemiro acho que vai entrar agora, né? O Pires também jogou comigo no Palmeiras O Edu, que jogou no Santos ali Amigo nosso faz tempo O Careco, o Biro Da minha época, né? Os cabelinhos brancos E realmente é uma satisfação A gente não tem muito contato, né? E rever o pessoal Todo ano eu posso ter essa festa Porque o povo é importante Principalmente pra aqueles Que não teve a oportunidade De ver esses jogadores aí Tudo dia nós temos dinheiro aí na televisão Agora aqui, né? O dinheiro tem uma história com ele Que infelizmente eu não posso contar na televisão Mas é a figura A figura É, tive o prazer de dar um abraço nele ali Tirar uma foto O mais importante do futebol é isso Você conhece o nosso trabalho, né? É as amizades que fica Isso não tem dinheiro Não tem nada que pague É, realmente parabéns pelo trabalho de vocês Mais uma vez Que vocês tenham Éxito em 2012 Como teve em 2011 Amelada agora aqui no Show de Bolo Serginho Chulapa Como está sendo, Serginho? A recepção dos Maringaenses Tá legal Tá ótimo Tá Recepção sempre boa aqui E tá bom Como que tá sendo jogar contra o time da Cocamar Aqui em Maringá? Jogamos o outro Joga hoje É complicado A gente não tem mais idade pra essas coisas, né? Não é legal você jogar num dia Jogar no outro, entendeu? Tem que correr atrás De gente que quer Que quer aparecer aqui pra cidade, né? Vamos correr atrás Sem problema O kit Tá se crédito Então É só pedir a defesa O anjo